Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo a você que nos acompanha nas redes sociais. Mais uma transmissão aqui no Repórter Diário, informando, prestando serviços na região da ABC. E claro, você que nos acompanha em qualquer parte do planeta, pela rede mundial de computadores e a internet. E você que está ligadinho aí, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para falar um pouquinho mais da importância das redes sociais, em especial nesse ano, nas campanhas eleitorais. Nada mais oportuno e pertinente do que estar aqui ao lado de um especialista com estudo de comunicação, rede social, Elcinho Mourão. Elcinho, obrigado pela gentileza. Tudo bem? Tudo bom, gente. Elcinho, dá para dimensionar, dá para a gente mensurar qual a relevância, o tamanho da importância da rede social nas campanhas eleitorais? Eu acho que depois de 2018, quando fica claro a importância, o que é importante discutir agora é se nós vamos repetir esse filme. Eu costumo dizer que o mesmo Filipão que ganhou a Copa do Mundo, quatro anos depois, perdeu de 7 a 9 a Alemanha. A gente não pode ir todo mundo para um lado, achar que todo mundo é mito, todo mundo é mudança, todo mundo é aquela energia que foi a campanha do Bolsonaro. Tirando isso, talvez para ficar, é uma terceira onda, o Collor inovou em 89, Lula fez uma revolução em 2002 e agora vem a terceira onda com o Bolsonaro e o digital. O importante é só a gente não deixar de manter as medidas tradicionais, fazer o cruzamento, conteúdo, aí você evita fake news, se evita radicalizar também a comunicação e agora, sem dúvida, é todo mundo muito ligado no digital pela rapidez, a resposta, a interação, mas não esquecer as medidas tradicionais. A gente foi o olho no olho também, né? A sola de sapato, o suor, o saliva. E nessa linha, Alcinho, a gente fala tanto aí das redes sociais também, a gente tem um compilado importante nesse livro, falamos com alguns dos autores, daqueles que escreveram a dica. Na tua parte, basicamente, o que você reforça nessa orientação e nesse dia a dia da rede social? Eu fui procurado pela Juliana, que fez um belíssimo trabalho, tem um texto interessantíssimo, porque eu participei da SECOM, do governo do presidente Michel Temer, e ali o meu texto foi as minhas digitais do governo Temer. Então ficou, os outros textos você tem um aprendizado, você tem um, a gente é muito mais saboroso. Mas o meu é aquela experiência que é o lado de governo, trabalhando digital, trabalhando as políticas de comunicação pública. Para quem está nos acompanhando e está de olho aí na eleição, por exemplo, de outubro, eleição municipal, prefeito, prefeito, vereador, vereadora, muda muito porque 2018 foi um marco, né? Um tsunami, renovação, etc. A rede social, nunca antes um candidato à presidência da República, com menos de 30 segundos de televisão, conseguiu uma explanação tão grande quanto Jair Bolsonaro. Aquilo foi um fato pontual, eleição municipal é diferente, tem um olho no olho, a população está mais preocupada com o que acontece no bairro, ou dá para reproduzir um pouquinho daquilo que aconteceu em 2018? Dá para reproduzir, depende muito de casa a casa. Quer dizer, se você tem o próprio Bolsonaro, as redes sociais do Bolsonaro hoje já estão fazendo a defesa. Bola, bolsa, crescimento de emprego, aprovação da presidência, ele vai ter que fazer, ele mesmo já vai ter que ser um outro Bolsonaro na próxima rede social. Então, é caso a caso, não dá para imitar. Se você é mito, é mito. Se for aquela energia, se o momento pede a mudança, tem aquele basta. Então, tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Legal. Elcinho Mouco, obrigado pela gentileza mais uma vez. Um abraço para você, boa sorte. Olha, vamos acompanhar aqui, pessoal. Obrigado, Elcinho. Obrigado. Obrigado.